Nessas imagens feitas por moradores do Parque das Nações em Goiânia, fica difícil entender se essa água é um córrego ou uma enxurrada. A qualquer chuva, alaga tudo. Quando a chuva passa, sobra lama e buracos, muitos buracos. Passar de moto por aqui é um risco que quem mora ou trabalha na região precisa enfrentar. Esse rapaz quase caiu. Aqui tem dia que está pior, não está passando nada. Tem que o prefeito olhar para nós aqui. Nós estamos no Parque das Nações em Goiânia, exatamente na rua Finlândia. Segundo os moradores, essa estrada existe há mais de 60 anos e sempre foi muito útil para a região. O que faz com que ninguém entenda o porquê ela ainda não foi asfaltada. São muitos buracos e quando chove, isso aqui fica alagado. Os moradores não sabem o que faz, porque segundo eles, apenas duas ruas aqui da região, que é uma área de chácaras, estão sem asfalto. Eles assaltaram a avenida, esse luteamento aqui, e rebaixaram lá a água que ia pela avenida Nerópica aí no Corgo. Agora está entrando tudo aí no setor e vindo para cá. O que a gente está pedindo é que coloque aqui a linha fluvial, saindo essa água que está vindo de lá, desse asfalto novo que fizeram, e não deixassem vir arrebentando tudo aqui, e o asfalto novo aqui, né? Olha, para vocês terem uma ideia, olha só, vem com a gente aqui, olha aquele carro subindo a rua. Olha a dificuldade que o motorista enfrenta para poder passar por aqui. É uma rua importante. Muito importante, aqui é uma avenida, era para ser uma avenida aqui, porque são três fábricas que tem aqui, essa fábrica de escada que tem aí, tem de móveis usados, passa caminhão aqui, carregado de madeira, para fazer os móveis. Eu acredito que só de funcionário aqui tem mais de 100. Quantas vezes por dia você tem que passar por aqui? Umas 10 ou 15 vezes. Haja paciência. Haja paciência. Ela estraga muito? Estraga demais, estraga totalmente. Um pouquinho mais para baixo de onde estávamos, é exatamente a área mais baixa da rua. É onde a enxurrada se encontra, e o maior prejudicado nesse ponto é você. Exatamente, aqui a água desce lá do setor que foi asfaltado lá em cima e não fez a galeria, e a água desce e vira uma lagoa aqui. E olha só, ela impossa. Ela impossa tudo aqui, imunda tudo. Olha, esses campos de futebol que ele tem aqui, isso aqui vira um mar. Esse aqui vira um mar aqui, se continuar, nós vamos ter que mudar o esporte aqui para canoagem. Porque para futebol não dá. A prática do futebol aqui está impossível. E a clientela, como é que fica? Aí o cliente, além da condição do gramado, que fica prejudicado com a água que aglomera aí, ainda tem a questão da rua, do buraco, que só se arrumar um helicóptero para vir. A gente já estragou vários carros aqui, já tivemos vários prejuízos. Ontem mesmo, meu pessoal chegou com um carregamento de espelho, aí a gente quebrou uma carga de espelho ali, descendo nos buracos, né? Porque como é que anda numa rua desse jeito, de carro? Mas é uma situação complicada. Vamos continuar acompanhando, porque do jeito que está, não tem como ficar. E aí